Esta é a ZY1J620, rádio Potendi AM, operando na frequência de 1210 kHz, transmissores e estúdios instalados no bairro Santa Luzia. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Potendi e cobrindo o Rio Grande do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência, transmitindo de São Paulo do Norte, com propagação do seu sinal para todos. Manovalve, chama o poder do braço direito, o desequilíbrio cai, valeu boi! Brasil! Valeu boi, valeu vaqueiro, a torcida grita a gola, fecha no Brasil inteiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, a torcida grita a gola, fecha no Brasil inteiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Boletim Saúde dos Olhos. Tenha cuidado com aquelas propagandas mirabolantes que prometem exame de vista de graça. A maioria das ópticas que oferecem essa facilidade se aproveitam da sua confiança e levam você para fazer consulta com um profissional que não é médico e isso faz toda a diferença. Se você faz sua consulta com um profissional não médico, você joga fora a chance de descobrir doenças graves que você nem imagina que pode ter. E nem o próprio profissional vai saber, porque afinal ele não é médico. Não venda seus olhos. Exame de vista é muito mais que trocar óculos. Diga não à falsa consulta de vista. Exija da sua ótica ser consultado por um médico de verdade, um médico oftalmologista. Este foi o Boletim Saúde dos Olhos. Um oferecimento dos oftalmologistas do Centro da Visão e do doutor Dalson Campos com atendimento na LAPAC. A nossa Rádio Acesse agora www.radiopotengi.com.br Acesse e navegue no site mais visitado da internet. www.radiopotengi.com.br 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 www.radiopetengi.com.br 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 A nossa rádio acesse, acesse agora www.radiopotengi.com.br Acesse e navegue no site mais visitado da internet Esta é a ZY1J620 Rádio Potendia M Operando na frequência de 1210 kHz Transmissores e estúdios instalados No bairro Santa Luzia Rua Major Teodorico Bezerra Número 200 Irradiando 5 kW de potência Transmitindo de São Paulo do Potengi E cobrindo o Rio Grande do Norte Com propagação do seu sinal para todo o Brasil